Fica trancado o dia inteiro passando essas tintas? Deve te fazer mal. Não é tóxico. Tu tem alguém que te faça feliz? Garoto Leão, número 25. Começou a te pintar depois de um show meu? Não te pinta mais, se não for comigo. Esse trabalho aqui não vai durar mais muito. Eu vou pra Berlim. Eu vou para Berlim. Me hate that I'm begging you for love